E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos em continuidade aqui na segunda parte desse livro Sexo e Destino, que é esse manual ensinando para a gente aprender a viver e a conviver com todas as nossas problemáticas, conosco mesmo. Essa segunda parte é bem a resposta do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é necessário para evoluir nesta reencarnação, que os Espíritos respondem e conhecem a ti mesmo. E Santo Agostinho vem falando que ele tem o hábito de no final do dia, antes de dormir, ele fazer toda uma regressão de memória daquele dia, pensando nas coisas que ele fez. E o que a gente está vendo nessa segunda parte, são as pessoas evoluindo e fazendo isso. Exatamente, aproveitando nesse mundo. É isso que o Cláudio está fazendo. Na mesma encarnação, é importante isso. Isso, isso. Então a gente precisa se apaixonar por esta ideia de progresso espiritual. A gente precisa ler essas questões do livro dos Espíritos, meditá-las, pensar. Nunca que a gente pense assim, ah, mas isso aconteceu com Santo Agostinho. Sim, ele só se tornou Agostinho depois. É para a gente não se excluir do processo, né? Porque assim, não é, Berenice? Como é que alguma coisa vai servir de referência para mim? Se é com alguém ultra, super, mega, eu não sou aquilo, né? Então, para ser referido, para ser modelo, é alguém que passou por dificuldade, que passou por lutas também. E Santo Agostinho, lembre-se do Espírito que é, ele passou pelas questões dela, dos chamamentos, dos arrastamentos, né? Passou por tudo que a gente pode passar também, não é? Então, nós estamos vendo aqui nesse livro, é até o planejamento reencarnatório do plano B, né? Porque o planejamento reencarnatório principal foi esses Espíritos compondo essas duas famílias. A família do Grajaú, que é o Gilberto, a Beatriz, que tem o filho Gilberto, né? E a família da Zona Sul, que é o Cláudio, a Márcia e as filhas Marina e Marita. Esse é o primeiro planejamento reencarnatório. Como a Marita desencarna fora da hora, porque ela não estava prevista para desencarnar a jovenzinha, e ela desencarna por irresponsabilidade dela, por ela sair desarvorada pela rua, sem prestar atenção e ter sido atropelada. Então, por esta situação, ela ainda vai reparar em um outro momento. Mas como é necessário que o grupo familiar esteja reunido, eles vão para um plano B e ela vai reencarnar como filha da própria irmã com o namorado, o ex-namorado dela, que eles vão casar. E aí é muito interessante a gente começar a pensar, né, Berenice, que não existe... Ah, o destino está traçado, né? É fatalidade, não. Tem as escolhas, mas também eu acho mais interessante, assim, me mobiliza muito, quando a gente vê que mesmo a gente fazendo as besteiras que faz, Deus sempre tem recurso, né? Além de Deus, ele tem recurso, é. Tem um plano B. B, C, D até Z, né? Porque ninguém está perdido. Exatamente. Então, o André Luiz, né, está aqui conversando, narrando aqui, todo esse acompanhamento desse plano B. E aí, o André Luiz escreveu assim, aceitando a lógica das explicações que acabaram de dar para ele, fui avisado dias transcorridos sobre a conversa, quanto à data escolhida para a excursão. No instante aprazado, participou-me Félix, não só o envio de dois companheiros, incumbidos da preparação de ambiente, junto ao filho de Beatriz, como também cientificou-me de que se valia do ensejo em andamento por sabê-lo em estudos, à noite, na intimidade de vários colegas numa residência da Glória, com vistas a concurso próximo para efetivação no cargo que exercia no banco. E aí a gente está observando assim, porque às vezes a gente pensa assim, mas coisas materiais, os espíritos podem me ajudar? Existem aspectos materiais que têm relevância na nossa vida moral e cumprimento da tarefa. Então, nesse caso, sim. Agora, não coisas materiais para satisfazer a vaidade. Por exemplo, mas eu quero ganhar um jogo tal, uma situação tal. Nessa situação, os espíritos podem interferir? Pode. Mas espíritos ligados a essa faixa de vida totalmente material, que não é o caso desses mentores que estão aqui ajudando na tarefa. Exatamente. E olha que interessante nesse parágrafo. Os espíritos, eles vão a um local que sabe que o rapaz está. Olha a importância de nós termos a nossa agenda e, principalmente, a gente não ficar mudando as coisas em cima da hora. Eu falei isso no outro dia. Aquela questão assim, Ah, eu vou aonde estiver. Não digo que eu tenho uma pessoa. Ah, preciso uma coisa. Vou comprar pão lá, não sei aonde. Aí a pessoa faz lá. Eu falo, você planejou isso? Não, me deu uma bateu na telha. Eu falo, você tem que cuidar do que bateu na telha. O que é muito importante, até para a nossa estruturação, a gente ter mais ou menos as coisas acertadas, né? Para até, se ocorrer uma emergência, você saber atuar. Exatamente. Então, os espíritos sabem que ele iria estar à noite com os amigos estudando. Então, estão indo lá para poder fazer o quê? Dar as inspirações. Olha, eu até já falei aqui em outros programas, por exemplo, na noite anterior, eu passo toda a anameamento que eu vou fazer no dia seguinte. Por exemplo, hoje é numa segunda-feira, né? Nós estamos gravando aqui hoje. Então, ontem, quando eu fui deitar, e hoje, como a Deusa tinha um compromisso de manhã cedo, a gente geralmente grava de manhã muito cedo, mas hoje a gente teve que gravar um pouco às dez e meia da manhã. Então, eu faço toda a minha programação. Então, ontem eu pensei, então amanhã eu vou acordar cedo, vou dar uma caminhada, vou caminhar em tal lugar, depois eu vou voltar, vou tomar um café, vou pegar o carro, vou pelo caminho tal, vou encontrar com a Deusa, depois, quando eu sair da casa da Deusa, eu vou em casa tomar banho, e depois eu vou para a casa de uma outra amiga minha, que eu vou fazer um trabalho com ela, é longo, mais tarde. Então, eu faço tudo o meu entenderário. Exatamente. Se furar alguma coisa, ok. Mas, assim, eu sei o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois de amanhã. E aí, às vezes, a gente acha que isso é bobagem, mas não é. Nós estamos vendo aqui essa... Isso não significa que nós vamos ficar presos, né, quando acontecer algum... Escravo, né, aquela agenda, não é insensibilidade, organização. Exatamente. E aí, o André Luiz fala que, efetivamente, partimos com Marita, calculando o tempo necessário para encontrá-lo fora de casa, prevendo-se o término das tarefas noturnas para depois de zero hora, segundo notificações recebidas. O que eles vão fazer? Qual é o plano? Como a Marita vai reencarnar, então vai aproximar espiritualmente, né, ela do Gilberto, porque ele vai ser o futuro pai dela. e porque é um amor, né, como foi falado no capítulo anterior, não dá para saber que é com Marina, porque senão ela vai ficar mal, e se o espírito ficar mal para reencarnar, para provocar um aborto espontâneo, uma situação dessa é muito fácil. Ora, imagina esse, os espíritos trabalhando tanto por a gente, porque os espíritos investem na gente. Eles trabalham, eles fazem de tudo para a gente progredir, porque, olha, quem vai ser beneficiado disso tudo são os encarnados, exatamente, e a gente está vendo como os espíritos estão atentos para que este grupo evolua. Exato, é para dar certo, né, há todo um cuidado para que não haja o tempo perdido, para que o projeto descer, que é o projeto pessoal de cada um, e a gente vê que é com muito amor, porque não há nenhum interesse pessoal, o interesse é todo em função do outro, é a alegria de servir, que a gente já começa a aprender. Quando você ensina uma coisa a alguém, o que é que você quer, né, é que você se ache excelente, ou que esse alguém alcance a excelência. Então, as tarefas, nós vamos sendo conduzidas assim, né, e é muito bom mesmo para a gente entender, né. Exatamente. E aí o André Luiz continua. Cumpriu-se o programa com diminutas diferenças de horário. Estimulávamos os júbilos de Marita, que desconhecia, que descia conosco sobre a Guanabara Férica. De longe, os contrastes de luz entre o Morro do Leme e o Casaril da Urca. Mais além, a Praia de Botafogo. Mais alguns instantes, a Avenida Beira Mar, diante de nós, tocando o chão do Flamengo. A moça multiplicava interjeições de alegria, revendo a cidade que lhe se oreava a ternura. Ela estava desencarnada, né, mas muito alegre por aquele tempo. Por que será que ela estava alegre, né? E aí a gente começa a aprender aquilo que a doutrina fala. Quando a gente desencarna, a gente perde o corpo. Mas nem sempre eu mudo o gosto. E se eu mantenho o gosto, vai ser muito interessante eu rever velhos lugares, velhas pessoas. E muitas vezes, aquele é o meu ponto até de recordação do que aconteceu, né? Exatamente. E aí ele continua. Parados diante das águas remansosas, assimilando energias, nutrientes da natureza, fomos inteirados pelos batedores amigos de que Gilberto, deiceira de carro particular lá em esquina adjacente. Olha que interessante que eles falam aqui, né? Assimilando energias, nutrientes da natureza. E aí que a gente se desperte para curtir essa natureza. Isso. olhar a beleza da natureza, que a gente não perca a oportunidade de passear na praia, de ir à praia. Ainda mais nós que moramos aqui no rio. Uma riqueza, né? Uma riqueza. Gente, o rio é muito lindo. Exato. É muito lindo. E às vezes a pessoa fala Ah, não vou não porque eu vou pegar engarrafamento. É, exato. Ou seja, ela deixa de se alimentar de uma coisa maravilhosa por conta... Despreza o recurso, né? É, exatamente. Despreza o recurso. Exatamente. E aí ele continua. Sem delonga, conduzimos a jovem ao ponto indicado e ao identificá-lo, embriagada de ventura, chamou ansiosa. Gilberto, Gilberto. Quer dizer, ela já identificou o Gilberto. O interpelado não lhe registrou a voz com estipa nos carnais. No entanto, assinalou-lhe a presença em forma de lembrança. Recordou-o de inopino, aquela que ainda supunha como sendo pupila de Cláudio e tomou direção oposta a que seguiria, parando além, a fim de refletir e contemplar a baía prateada de lua. Sim, ali, naquelas areias, jurar-lhe amor eterno, planear o futuro. Meu Deus, pensou ele, como a vida mudara. Abraçado pela jovem desencarnada, desentranhava-lhe a imagem do pensamento, enxugando os olhos. Félix, contudo, apartou-a brandamente e perguntou-lhe o que mais desejava. E ela responde, viver com ele e para ele. A resposta alcançava-nos como um grito de esperança rebusado em soluço. O instrutor, que não aguardava outra coisa, dirigindo-se a ela de modo paternal, ponderou a conveniência de tornarmos ao domicílio. Empenhar-se-ia por assegurar-lhe o regresso, que se acalmasse. Retomaria a convivência e a dedicação de Gilberto. Não aconselhava, porém, se lhe dilatasse o arrebatamento, nocivo a ambos, mesmo porque muito em breve estariam juntos. A menina obedeceu, mas pousou sobre nós os olhos molhados e indagadores. Percebi-lhe no espírito os reflexos de Márcia e Marina. Todavia, afastou-lhes a figura do pensamento e inquiriu se lhe era facultado rever Cláudio, acentuando que o pai lhe for o derradeiro amigo nas angústias do homem. Olha que lindo, né? O próprio pai que a prejudicou, quer dizer, que naquele momento tentou estrupá-la, tudo isso, mas olha como o trabalho modifica o quadro da vida. A dedicação dele, a vibração, o arrependimento sincero fez com que se mudasse todo um quadro, não é, Berenice? Que coisa importante é essa e que esperança para todos nós. Aí, a gente vê a importância do perdão. Isso. Porque, olha, o fato dela ter perdoado ele, olha a leveza dela. quando ela está bem, Inclusive, ela está tendo todo esse esse aparato por conta do perdão que deixou ela próxima dos bons espíritos. Isso. E olha como o perdão, gente, facilita a nossa vida. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente tem que focar nas consequências das decisões para a gente poder aproveitar esse manual de bem viver. que a gente não perca oportunidade de perdoar. Porque perdão é bom para quem perdoa. Exatamente. O que o outro vai fazer, o problema é dele. A questão somos nós no aproveitamento. Exatamente. Então, nesse momento aqui, dessa grande aproximação dela com ele, é interessante que quando o espírito pergunta o que você mais quer, aí ela vai dizer viver com ele para ele, esta vontade é que vai ser levada em conta para ver a aproximação para ela reencarnação. Ela não sabe que vai ser filha dela, porque se souber que ela vai ser filha, ela vai querer saber quem é a mãe. Exatamente, não pode, nesse momento não pode. não é que os espíritos estejam enganando ela, mas eles estão ajudando ao progresso dela. E aí, a gente já percebe que não deve ser uma família tranquila, porque ela nascendo com esse amor pelo Gilberto, mas a mãe dela vai ser justamente aquela mulher que traiu ela. A inimiga, vamos dizer assim. É, que a gente tem que ler esse livro, não é que todas as famílias que têm esse tipo de desavença entre mãe e filha seja um caso semelhante, porque cada caso é um caso. mas que a gente pense nessas possibilidades e pense sempre que a oportunidade de ter nascido como filho em família é a grande oportunidade de recomeço. Que a gente veja essas dificuldades familiares como sendo a grande oportunidade da gente avançar. Esse é que é o recado. Não é condição, não é ruim, é muito bom, né? Exatamente. E aí, o André Luiz continua, que o Félix anuiu contente. Mais 500 metros de espaço e atingimos o apartamento, acolhidos à entrada por Moreira Vigil, né? Que era ele que estava Moreira ali na... Exatamente, na vigilância. O enfermeiro reconheceu Marita sob emoção forte, mas eclipsou-se a um aceno de Félix que desejava poupá-la a divagações. Atormentada, tremente, a moça assistida por nós entrou no aposento paterno e a surpresa Nogueira em espírito rente ao corpo que ressonava de manso com o que ele aguardava a presença, pois estendeu-lhe os braços e gritou misturando em levo e regozijo na exaltação que passou a comandar-lhe todas as forças. Minha filha, minha filha. Olha só, nesse momento ele tem um encontro através do sono físico e aí vamos pensar, né, Berenice, como é que o conhecimento ajuda a gente a se posicionar? Ele, pelo estudo da doutrina, ele já sabia da possibilidade de encontro através do sono. Como é que isso facilita a gente para entender? Porque senão ele poderia falar assim, ah, eu tive uma ilusão, eu tive um sonho esquisito, sabe, com a minha filha que vinha assim assado. Nessa hora ele vai aproveitar mais porque ele vai ter certeza que pode reencontrar com a filha. E a filha e registrar toda a vibração, toda a emoção, toda a alegria daquele reencontro, né, é importante a berça, né? E é uma coisa interessante a gente saber aqui é o seguinte, que a gente respeita as pessoas que estão dormindo. Isso. às vezes tem uma pessoa dando uma cochilada durante o dia e às vezes a gente acorda essa pessoa de qualquer maneira que a gente tenha muito respeito com o sono das pessoas. Tem pessoas que tem o hábito de entrar no quarto, saculejar a pessoa, abrir de qualquer maneira, fazer barulho. Fazer barulho, né? Fazer barulho. Olha, que a gente respeite muito quem estiver dormindo. porque muitas das vezes essa pessoa está em desdobramento, está tendo vivências e que a gente não tem o direito de atormentá-las. Isso. Que a gente respeite o sono das pessoas. Veja que ele estava tirando um cochilo. Mas quanta coisa importante acontecendo, né? Exatamente. Nossa. E aí a jovem rememorou os quadros que imaginaram no hospital, o suplício das horas lentas, as preces que lhe amenizavam as amarguras, a invariável devoção daquele pai que se lhe redimira no conceito à cuxa de sofrimento e ajoelhou-se diante dele procurando-lhe o regaço como quando em criança. Cláudio, perplexo, não nos via. Concentrava-se totalmente na visão a exercer sobre ele inigualável fascínio. Afagou com a mão hesitante aqueles cabelos desnastrados que tanta vez alisara na instituição dos acidentados e relembrou Marita nas atitudes da infância quando vinha da escola. olha que interessante, ela se lembra do hospital, lembra que ela estava em coma no hospital, mas aqui nesse momento ela se lembra das preces que ele fazia. exatamente. Ela está diferente. Que a gente aprenda quando a gente for no hospital visitar alguém, mesmo se esse alguém estiver em coma, que a gente deixe ali ao seu lado o registro, que a gente deixe impregnado ali as nossas preces, o nosso desejo da saúde espiritual, que a gente faça as nossas preces porque a pessoa recebe. veja que isso aqui ela se lembra justamente das palavras que ele falava e do sofrimento sincero que ele sofria. Tudo isso ficou na memória dela, por quê? Foram vibrações emitidas, foram sentimentos verdadeiros emitidos e toda vez quando a gente emite um sentimento de verdade, a gente vibra e essas vibrações ficam registradas eternamente. Que a gente pense sempre sobre isso para que sejamos reconhecidos pelas vibrações de paz, de harmonia, de tranquilidade que a gente emite. Sejamos reconhecidos por perdoar, sejamos reconhecidos por pedir perdão, sejamos reconhecidos por aproveitar todos os nossos momentos para reflexão, que nenhuma situação aconteça na nossa vida e passe desapercebido, que a gente invista no nosso progresso espiritual, que a gente invista nos momentos de dores para a gente fazer a nossa reflexão e aproveitar para nos aproximarmos um dos outros, porque veja que este atropelamento dela aproximou ele, que era o algóis, que era o vilão da história. Aproximou ele dela e ele também se aproveitou dessa situação para mudar. Que a gente também aproveite sempre essas questões, porque a gente está vendo esse encontro tão amoroso, de tanto sentimento, que toca tanto os nossos corações. que a gente fique com essas reflexões, que quem esteja passando por alguma situação dessa, peça ao Félix, que já é esse mentor, que também dê apoio, que inspire sempre para as atitudes de reconciliação. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.